A gente fala agora de um evento de bike que vai acontecer neste fim de semana aqui em Três Lagoas. Três Lagoas vai sediar neste fim de semana, mas o evento de mountain bike é o desafio MTB 6 horas, que será realizado nos dias 2 e 3 no Balneário Municipal. Pra gente falar sobre este evento, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Afonso Brandão, que é um dos organizadores. Afonso, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, muito obrigado. Quero agradecer o convite aí. E já iniciar aqui a conversa convidando todo o pessoal de Três Lagoas pra ir pro Balneário, sábado e domingo. Afonso, conta pra gente como que vai ser esse evento, quem que está organizando, como que será? Esse evento, ele é um projeto através da Funditur de Fluxo Turístico, e a gente escreveu esse projeto pelo Integra Costa Leste, junto com o Estênio, e com o apoio total da Prefeitura. Então a execução é nossa, da Cine Produções e a Prefeitura. Mas é um projeto da Funditur do Governo do Estado. Maravilha. E como que vai ser essa competição? Como que vai ser o percurso, o dia a dia ali? Essa competição, ela é bem interessante. São 6 horas porque a gente dá a largada às 7 da manhã e finaliza ao meio-dia. A última volta é finalizada ao meio-dia. Então o atleta que ele correr individual vai contar o maior número de voltas deles. Então o que é gostoso, porque ele pode dar 2, 3 voltas, parar, tomar um tereré, depois ele vai dar 2. Ele não é obrigado a ficar ali. Caso, tem uns competidores aí que vêm mesmo pra buscar, eles vão ficar aí 6 horas pedalando em cima da bike. E aí ainda tem a opção da dupla e do quarteto, que são as equipes, né? Que daí reveza. Eu pedalei, cheguei ali, tem a linha de troca e vai você. Então a gente fica revezando onde dá o tempo pra pedalar e curtir o balneário ao mesmo tempo. São 6 horas que as pessoas têm que ficar pedalando ali. No final vai contar o maior número de voltas. Todos os atletas têm um chip de cronometragem que é onde vai estar contando eletronicamente esse número de volta da equipe dele ali. Tem um limite de pessoas pra participarem, pra se inscrever ou não? Não, não. A gente limita até uma quantidade legal, que são 500 atletas, né? Mas por ser uma prova nova, até a gente tá comentando, muita gente da cidade, a gente até veio aqui pra convidar porque acha que é uma prova super difícil, complicada e não. Então, a gente criou uma trilha, ela era de 24km, a gente reduziu pra 12. Os meninos já estão demarcando. A partir de hoje à tarde o pessoal pode ir lá já reconhecer e ver que não é nada. Não, bicho, sete cabeças. Todo mundo pode participar. Como eu disse, ainda dá pra se inscrever. E, ah, eu vou no individual. Dá duas voltas, participa. Todo mundo vai receber um kit com camiseta e uma sacochila. Todo mundo vai receber a sua medalha. De repente, na categoria, pode estar pegando o troféu e até uma premiação em dinheiro. Então, é uma prova que veio pra Três Lagoas pra ficar. E ano que vem o projeto vai ser 24 horas de prova. Eita, aí tem que ter força, né? Tem que gostar, hein? Seis horas o pessoal já tá assim, mas tem muita gente que gosta desse tipo de competição. E qual que vai ser o percurso de vocês ali, Afonso? Então, o nosso percurso, ele é o Balneário e a Cascalheira. A gente pegou uns percursos ali na Cascalheira, que já existiam de alguns ciclistas. E a gente só fez umas adaptações pra tirar a parte muito difícil, muito complicada, até por isso mesmo. Que é o primeiro ano, a gente quer que todo mundo participe com segurança. Ele tem uma areia na Cascalheira que eu te falava. É, mas a gente escolheu... Tem duas partes só com areia. O restante a gente tirou. Tem alguns abertos na mata, que a gente vai passar por dentro da mata ali. Vão passar ao lado do lago lá, bem legal mesmo. Pois é gostoso. Eu pedalo ali na Cascalheira, já fui ali. E é um lugar maravilhoso, inclusive pra contemplação. As pessoas podem aproveitar pra contemplar, pra quem gosta de aventura. O lugar é maravilhoso, né, Afonso? É, maravilhoso. Eu quero deixar um convite especial e parabenizar a prefeitura, porque abraçou esse evento, né? E quando a gente fez uma reunião, o Estênio e eu junto ao pessoal do turismo e cultura ali, eles abraçaram a ideia do Kids. Esse Kids eu faço no estado todo. Tem lugar que eu chego a colocar 350 crianças lá. Tudo grátis, a gente compra picolé pras crianças. Todas as crianças ganham medalha, fruta, água. Então a gente quer deixar esse convite especial pros pais, pros professores. Chamar as crianças pra sábado. A partir das 14 horas tá chegando o balneário. Eu vou fazer uma pista simbólica, igual o do adulto, vou fazer dentro do balneário. Que legal. Então as crianças chegam lá, a gente divide por idades. A criança que não tem capacete, a gente vai emprestar pra poder tá pedalando com segurança, né? Então a gente vai fazer uma mini pista pras crianças dentro do balneário. Aí vão tá recebendo picolé, vai tá ganhando uma água, uma fruta. É só o pai levar a criança lá com a bicicleta dele. Isso no sábado, né? Isso no sábado, a partir das 14 horas. Então vocês dividiram sábado o Kids pras crianças e no domingo já pros adultos, né? No sábado a gente quer fazer um evento legal com o Kids lá. Terminando a gente vai começar a entregar o kit atleta do adulto. Ele vai passar lá pra pegar o kit dele. A camiseta, a sacochila e os brindes dos patrocinadores. E tem algum valor pra poder participar? A inscrição, paga com a taxa? Esse que é o legal. Esse, eu falei ontem num grupo, fiz um áudio. Eu falei, vocês estão sendo prestigiados por um município que apoiou. Eles deram um apoio pra gente e com isso as inscrições são todas grátis. Olha, não paga nada, gente. Então é só querer pedalar. E é grátis, recebendo água, fruta, medalha, uma camiseta alusiva ao evento, uma sacochila. Então a prefeitura tá pagando pro atleta ir lá pedalar. Eles só tem que se inscrever. Olha, gente, então não tem desculpa, tá? Você que tem uma bicicleta, ah, tá sem dinheiro, afinal... Não, olha, de graça. Só pegar a bike, vai lá, se inscreva, participe. Quem sabe ainda pode ser campeão, né? Porque tem até premiação em dinheiro também, né? Em premiação em dinheiro, quase seis mil reais em premiação em dinheiro. E troféus, são cento e oitenta troféus pra dividir em categorias. Então tem troféu pra todo mundo ali. Então a prefeitura realmente tá pagando pro atleta fechar o ano com chave de ouro. Pra você ter uma ideia, uma prova desse padrão aí, o meu terceiro lote chega a custar duzentos e quinta reais por atleta. Então realmente é um grande presente. E a gente tá se esforçando, por mais que eu não atingir o número, porque a gente vive de quantidades também, qualidade e quantidade, né? Mas já tô programando, dois mil e vinte e quatro, a gente vai trazer um vinte e quatro horas pra cá, vai ser mais uma novidade. Então isso aqui só é o start inicial pra gente tá abraçando Três Lagoas aí. A gente já faz em oito municípios do Mato Grosso do Sul e seis do interior de São Paulo. Então Três Lagoas não pode ficar fora do nosso circuito. E as pessoas que queiram participar, como que elas fazem? A inscrição é por onde? Tem algum local, algum site? Então, o site chama Camais Clube, tá? Mas qualquer coisa eu vou deixar o meu contato, pode estar em contato comigo, que eu faço inscrição pelo WhatsApp mesmo, pra facilitar a mesma vida. É, porque às vezes as pessoas na correria ali, tá, dificuldade. Aí pode estar procurando a gente, ou então procurando a gente no Instagram. Tá, Camais. É, é o Camais Clube, ou então no Instagram, que é Cine Produções. É Cine com S, tá? Porque na verdade esse Cine não é de cinema, é a sigla dos meus filhos. Então é S-Y-N-I, Cine Produções. Você vai entrar lá, vai ver vídeos de outros eventos que a gente faz também, são provas aí até com mil e duzentos atletas. E na hora as pessoas conseguem fazer inscrição ou não? A gente te dá um jeito. Dá um jeito, tem que ser com antecedência, né? É, mas o bom é ir no sábado, ir no sábado pra retirar o kit. Ah, Afonso, eu vi na rádio que eu posso sair. Vai no sábado, a gente consegue escrever no sábado. Maravilha. Gente, ó, você que gosta de competição, quer pedalar, quer levar seus filhos, inclusive sábado é um dia propício pra isso, né? Os pais estão em casa, muitos não trabalham, gostam de passear com os filhos. Leve teu filho no balneário, tem uma bicicleta, leva teu filho lá pra descontrair um pouquinho, pra aprender a pedalar, é muito bacana. E você que é adulto, já aproveite no sábado, vai lá, pega seu kit, faça a inscrição e vai competir no domingo. Pode ganhar dinheiro, pode concorrer dinheiro, ou mais o importante mesmo é a participação. Troféus também, e você está ali competindo, então vale a pena, gente, entre em contato com o pessoal do Camais, ou vá direto no sábado à tarde lá, se é mais fácil pra entrar em contato com o pessoal, se inscreva, participe, porque oportunidades assim, né, Afonso, não são comuns, de graça, a competição desse livro, né? Mais uma vez, parabenizar a prefeitura, porque não é comum mesmo, eu já tenho provas que eu vou pro município, eu tenho apenas autorização pra levar o circuito, nada mais. Aqui a prefeitura abraçou, a Câmara de Vereadores também, porque foi votado lá, né? O Stene é um cara aí que é surreal, é um cara que corre atrás mesmo, eu falo pra ele que ele anda feio, mas ele corre bem. Pessoal da Integra Costa Leste. Integra Costa Leste, Costa Leste tá de parabéns mesmo, e esse aí só é o primeiro de muitos, que a gente não veio aqui pra só o primeiro ano e não, a gente quer continuar, isso aqui vira uma tradição dentro de 3 de agosto. Isso é muito bom, isso ajuda o turismo também, porque vem muitas pessoas de fora, inclusive vocês já receberam inscrições de fora, e eles vão estar fazendo um percurso num local privilegiado, que é a Cascaleira, a gente sempre fala desse local, da importância da gente estar divulgando a nossa cidade, as potencialidades do turismo, a Cascaleira tem um potencial muito enorme pro turismo, tanto que a prefeitura já está com um projeto de revitalização, vai construir o Parque da Cascaleira ali, vai ser muito bacana, e essas pessoas vêm, conhecem também esse espaço, ajudam a divulgar 3 Lagoas nessa área do turismo, por isso que esses eventos também são muito importantes pra esse lado também do turismo, né Afonso? Isso é verdade, hoje o atleta que participa, que vem de fora, são muitos empresários, são pessoas que podem estar vindo até investindo aqui na cidade, e nós quando fomos olhar a trilha, ficamos deslumbrados. Falei, caraca, isso aqui tá perdido aqui, foi onde eu tive a ideia do 24 Horas, porque o 24 Horas é uma prova internacional, ela é um sistema do Mundial, então ela já aconteceu na cidade de Costa Rica, através de uma empresa de fora, eu falei, por que não nós aqui do estado não realizar o nosso aqui? E eu escolhi 3 Lagoas por isso, por ter um potencial turístico, porque aqui tem muita hotelaria, tem bastante, é uma cidade ampla pra receber os turistas e a gente pode estar preparando isso, como você falou, se for tendo essa revitalização, melhor ainda. Então, acredito que a gente tem um futuro enorme aqui com esporte de aventura aqui dentro 3 Lagoas. Com certeza, a área da Cascaleira é maravilhosa, muita gente não conhece esse espaço. Afonso, eu quero agradecer sua presença, desejar boa sorte pra vocês, que seja um evento de sucesso, gente, sábado e domingo, tem competição aqui no Balneário Municipal, você que gosta, né, de bicicleta, gosta de pedalar, gosta de competição, ou você não quer competir, leva teu filho lá pra participar no sábado, um dia gostoso, o Balneário, com esse calorão que tem feito, uma excelente oportunidade. Obrigada, tá, Fonso? Eu que agradeço.